Bem, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 42ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores por enquanto. Doutor André, está chegando. Portanto, a ato é deliberar. Temos as atas da 41ª reunião pública ordinária e da 11ª extraordinária para aprovação. O indagro dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovadas as duas atas e solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Inicialmente informando que o item 1 e o item 27 foram retirados de pauta. Vamos iniciar essa reunião deliberando os itens 17, 18 e 20. E na sequência os demais itens da pauta. Item 82, processo 48.500, 4082, 2012, 07. Resultado da audiência pública número 8 de 2014, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para reembolso do custo de geração de energia, visando o atendimento dos sistemas isolados das concessionárias de distribuição beneficiárias da conta de consumo de combustíveis em atendimento ao parágrafo 6º do artigo 3º da Lei nº 2.111, de 2009. Diretor e relator, doutor André Peptoni. Srs. Diretores, antes de adentrar a leitura, eu também cumprimento o doutor João Renato Lima, presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora Multissetorial de Cabo Verde, ARE, agência que é membro da RELOP e que a ANEL tem convênio de cooperação. Só exaltar essa atuação da ANEL, a ANEL tem buscado a cooperação com diversas agências e faz parte de uma série de associações multilaterais de regulação e, no caso da RELOP, nós somos representados, muito bem representados pelo diretor Jurosa, que é os reguladores que reúnem as agências reguladoras dos países de língua portuguesa. Então, passo a leitura do voto. Aqui, ao contrário do voto anterior, já é a conclusão de uma audiência pública. Então, na 17ª reunião pública da diretoria da ANEL, realizada em 15 de maio de 2012, foi deliberado o resultado da audiência pública 22, instituída para colher subsídios para definir o custo unitário da CCC de 2012, para rateio dos custos de geração do sistema isolado. E, no evento, a diretoria determinou fosse avaliada a possibilidade de aplicar o conceito definido como mercado regulatório para reembolso do custo de geração das concessionárias de distribuição de energia elétrica no sistema isolado beneficiários da CCC. Em atendimento a essa determinação da diretoria, a SRG emitiu o memorando 95, no qual solicitou à Procuradoria Federal na ANEL, PF ANEL, a emissão de parecer jurídico acerca do tema. Por meio do parecer 359, de 29 de junho de 2012, a Procuradoria da ANEL manifestou-se no sentido de que o artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, definia como base de cálculo para tal reembolso o mercado das distribuidoras, não sendo cabível, portanto, a limitação ao mercado regulatório. A medida provisória nº 579, de 2012, convertida na Lei nº 12.783, alterou esse entendimento por meio do artigo 25, determinando, então, que para reembolso da CCC, o custo total de geração de energia no sistema isolado seria obtido com base na quantidade de energia a ser considerada para atendimento ao serviço público de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados, mas agora com limite, que é o limitado ao nível eficiente de perdas, conforme regulação da ANEL. Essa foi uma alteração importante da Lei nº 12.783. Antes, era ressarcido todo o combustível e com essa inovação da lei, um ato que busca eficientizar a geração de energia nos sistemas isolados, então, agora o repasse é apenas para o nível eficiente de perdas naquela região. E é o que nós estamos regulamentando nesse momento, então, o que vai ser considerado como é que se vai se dar essa transição da cobertura integral para a cobertura para os ditames da lei, que é o de nível eficiente. E, diante desse contexto, então, a SRG solicitou nova análise do assunto da Procuradoria. A Procuradoria agora emitiu o parágrafo 522, no qual concluiu que a ANEL, ao regular o parágrafo 16º, o artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, poderia estabelecer data posterior da publicação da medida provisória para aplicação do conceito de mercado regulatório para reembolso do custo de geração de distribuidoras do sistema isolado. A Procuradoria ressalvou que a aplicação desse conceito não poderia retroagir à data anterior à alteração legislativa. Em 2013, a aprovação dos orçamentos da Conta de Desenvolvimento Energético e da CCC, respectivamente, conforme resolução 1409 e 1491, contemplaram o reembolso da geração nos sistemas isolados restrito ao nível regulatório considerado no processo tarifário de cada concessionária, definindo que o efeito sobre o reembolso estaria condicionado à aprovação do regulamento específico. E pelo ofício 175, de 20 de novembro de 2013, a SRG e a SRE orientaram a Eletrobras a recalcular o reembolso efetuado a diversos agentes de distribuição, desde a competência de janeiro de 2013, usando como base de cálculo o mercado o nível regulatório de perdas e a recuperar os valores reembolsados a maior mediante abatimento dos reembolsos a serem efetuados. E na décima reunião pública extraordinária, em 19 de dezembro, a diretoria, unanimemente, decidiu aprovar a abertura da audiência pública 130, a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento da CCC para 14 e aprovar, provisoriamente, a prorrogação das cotas anuais de CDE de 13 para 14, observando os ajustes do nível regulatório das perdas de cada concessionário. A diretoria fixou, provisoriamente, os fatores de corte e de perda de energia a serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC, referente às concessionárias de distribuição dos sistemas isolados de 14, mediante a publicação do despacho 4.332, de 2013. E por meio do despacho 23, de janeiro de 14, o diretor-geral Daniel concedeu efeito suspensivo requerido, então, pelas distribuidoras do Norte, que têm sistema isolado, em recurso interposto em face ao ofício conjunto da SRE e da SRG, e também suspendeu os efeitos do despacho 4.332, por se encontrarem presentes requisitos em sejador da suspensão. Ou seja, o repasse, então, diante do efeito suspensivo concedido, continuaria sendo para o mercado integral e não para o mercado regulatório. E quando eu digo mercado integral, entende-se que está abrangida as perdas naquela região. A SRE e a SRG emitiram a nota técnica 94, de 27 de março de 2014, a qual propõe a abertura de audiência pública. E em 7 de abril, este colegiado, então, abriu a audiência pública número 8, por intercâmbio documental. Ela ocorreu entre 8 de abril e 9 de maio, objetivando, então, regulamentar a aplicação do conceito de mercado regulatório para o reembolso dos custos de geração das concessionárias dos sistemas isolados beneficiários da CCC. A proposta submetida à audiência pública definiu o fator de corte de perdas para ajustar o desembolso pago pela CCC até o limite das perdas regulatórias, conforme determina a Lei 12.783. E o EFC deve ser aplicado como redutor linear de custos mensais de geração de energia nos sistemas isolados, objetos do reembolso da CCC, para cada concessionária de distribuição beneficiária, consoante à expressão que segue. E, ao se considerarem os potenciais impactos da adoção desse fator de corte no reembolso da CCC para alguns concessionários, uma vez que ainda se apresentam distantes do nível regulatório de perdas definido pela ANEL, foi necessário avaliar possíveis alternativas para a definição desse fator de corte de perdas. O critério direto de definição exclui o reembolso da CCC toda a energia gerada para atendimento a carga, acima do nível regulatório de perdas. A análise de impacto regulatório elaborada nos termos da resolução 540 de 13 e a simulação dos resultados para a empresa do sistema isolado, ambas anexas à nota técnica 94, contemplaram formas de flexibilização à regra e respectivos efeitos sobre a concessionária e a continuidade do serviço de distribuição no sistema isolado, bem como incentivo ao combate às perdas elétricas. Dentre as alternativas estudadas na UAR, optou-se pelo corte gradual com incentivo adotando a transição de 4 anos com corte de reembolso restrito a 25% por meio do primeiro ano, 50% no segundo e assim sucessivamente, até chegar no mercado regulatório. O que eu estou colocando é a gradação do atendimento ao mercado real para o mercado regulatório. A diferença entre um e outro são as perdas que não são consideradas eficientes. Então, hoje, a CCC, da forma como está sendo feita, atende o mercado real. Mas, diante da alteração introduzida pela lei, exigindo que ela atendesse apenas, custeasse o diesel apenas para o mercado regulatório, sem perdas, ou seja, considerando a atuação eficiente da concessionária, nós estamos editando o regulamento. Então, a CCC agora vai cobrir apenas a geração para o mercado regulatório. E, de acordo com a análise de impacto regulatório, e até para permitir que essas empresas que atuam na região norte se preparem para combater a ineficiência, a proposta que está sendo encaminhada é que se reduza 25% ao ano. Ou seja, nos próximos quatro anos nós vamos atender estritamente o mercado regulatório. E esse percentual de redução inicia agora em janeiro de 2015. Então, a diferença entre o mercado real e o regulatório, menos 25%, que é considerado de ineficiência, que não será abarcado. E essa alternativa, de acordo com as áreas técnicas, permite o equilíbrio entre a redução das despesas da CCC, a garantia de estímulo adicional ao combate e perda de energia elétrica e o não comprometimento da continuidade da prestação dos serviços de distribuição nos sistemas isolados, em razão de potenciais efetivos financeiros da regulamentação. O impacto financeiro para tais concessionárias no caso de limitação do reembolso ao nível suficiente, sem corte gradual, seria excessivo e oneroso. Então, vejam que é mais um sinal regulatório, porque ao ser estabelecida a tarifa, a tarifa absorve um percentual de perdas. Então, nós temos o estímulo, todo ano, a trajetória de redução de perdas. E agora, mais um sinal, que o diesel para geração de energia também não vai mais cobrir todas as perdas, só aquelas consideradas no mercado regulatório. E, para alcançar a plenitude do comando, vamos ter uma transição em quatro anos. Então, cada ano, reduz-se 25%. E, além das alterações normativas relativas à consideração das perdas regulatórias para o reembolso da CCC, verificou-se a necessidade de adequar a resolução 427, em razão da publicação da Lei nº 12.783, que alterou a origem do recurso da CCC, os quais deixaram de compor as tarifas dos consumidores finais e passaram a entregar a CDE. Propôs-se que a avaliação do orçamento da CCC ocorresse no âmbito da aprovação do orçamento e das cotas da CDE. Da alteração, contribuiria para a redução do processo administrativo. E, pelo mesmo motivo, seria necessário adequar o capítulo referente à definição do custo unitário das cotas anuais, passando a se restringir ao procedimento para aprovação do orçamento anual. As contribuições encaminhadas na audiência pública 8 de 2014 foram avaliadas e consolidadas pela SRE e SRG, consta da nota técnica 347, de 6 de outubro. A Procuradoria Federal conheceu da minuta de resolução normativa e a referendou é o relatório. Procuradoria Trata-se aqui de resultado da audiência pública que busca regular o artigo 3º, parágrafo 6º da Lei nº 2.111, de 2009, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 2.783. A Procuradoria examinou a minuta de resolução normativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A audiência pública 8 recebeu 12 contribuições enviadas pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores da Indústria de Energia e Consumo do Livre, a Brace, pela Associação Brasileira dos Produtores Independentes, a PINI, pela Celpa, pela Eletrobras, pela Petrobras, pela Amazonas Geradora SA, pela Companhia Energética Manauara, Breitner, Tambaqui, pela Breitner Jaraki e pela Rio Amazonas Energia. As contribuições foram examinadas pela SRE e pela SRG na nota técnica 347, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. Destaca-se a seguir as principais contribuições e as respectivas análises. Verifica-se que, de modo geral, a proposta de regulamento submetido à audiência pública foi bem recebida pelos agentes. A Brace asseverou que a proposta de regulamentação apresentada pela NEL mostra-se coerente com a situação das empresas beneficiárias da CCC, que atende a sistemas isolados. A Celpa, por sua vez, entendeu que a proposta submetida à audiência pública pela NEL tem um mérito de propor uma transição para que as concessionárias se adaptem à nova realidade imposta pela regulamentação. Eu diria, senhores diretores, que o grande desafio na edição dessa norma é calibrar a transição, porque a questão de mérito é se a CCC deve cobrir o mercado real ou regulatório, ela já foi definida na lei. A lei estabeleceu que deve ser atendido apenas o mercado regulatório. Então, coube à ANEL a tarefa de modular, de forma adequada e coerente, respeitando todos os impactos envolvidos, a transição entre o mercado real e o mercado regulatório é o que estamos fazendo. Em relação ao mérito, observa-se a polarização da discussão quanto à aplicação do período de transição previsto no regulamento. Se, por um lado, a Abraça sugeriu a redução do período de transição de 4 anos, constantes na proposta de regulamento para 2 anos, por outro, a Celpa solicitou que, no primeiro ano, o corte fosse de 15% em vez de 25% propostos pela ANEL. E a Petrobras, a suspensão da aplicação do regulamento para o ano. Aqui é a Brace, que representa os consumidores que recolhem esse valor. Então, seria o universo pagante. E a Celpa seria o universo beneficiário. Então, o pagante quer reduzir o prazo da transição e o beneficiário quer estender o prazo da transição. É natural que se portem dessa forma cada uma das duas contribuições. Exato. É, até porque ela vai começar a arcar com esses valores, a Celpa. A esse respeito, as áreas técnicas recomendaram, com o que se concorda, manter os 4 anos com degrau de 25%. As superintendências, contudo, recomendaram o início da aplicação do regulamento aos reembolsos a partir, então, já agora de janeiro de 2015, por considerarem a necessidade de ajuste da sistemática de apuração do reembolso pela gestora Eletrobras. E a proposta inicial previa a aplicação do regulamento a partir da competência posterior à publicação da norma. Quanto à contribuição referente ao método de cálculo dos fatores FC, ao incentivo regulatório, ou ainda às propostas de simplificação dos procedimentos, no entanto, essas foram acatadas. Destaca-se que existem significativas diferenças no perfil dos agentes credores da CCC, como, por exemplo, forte contratação dos recursos para Amazonas Energia, ou ainda concessionárias com níveis de perdas aderentes a níveis regulatórios. A metodologia submetida à audiência pública, que envolve a aplicação mensal de fator de corte estimado e o cálculo do ajuste compensatório posterior, visa reduzir a circulação desnecessária de recursos entre agentes beneficiários e fundo setorial, e garantir mais previsibilidade ao fluxo de caixa de ambos. Assim, embora se identifiquem alguns pontos de aprimoramento, principalmente no que se refere à simplificação de procedimentos no que se refere às concessionárias com níveis de perdas reais, já aderentes ao regulatório, optou-se manter regra única, a qual estará sujeita à revisão a partir dos resultados a serem observados. Com reflexo na atual situação financeira da CDE, com atrasos significativos na realização dos reembolsos, foi solicitada a definição em regulamento de data para que a Eletrobras efetue o reembolso, bem como regra de atualização dos valores para o caso de atraso dos reembolsos. Ao considerar a necessidade de regulamentação dos procedimentos operacionais da CDE quanto à definição das cotas anuais do seu tratamento tarifário, decidiu-se, por remeter tal discussão, ao procedimento de regulação tarifária pro RET-CDE a ser discutido ainda este ano. Assim, com relação à proposta de regulamento submetido à audiência pública, a única alteração observada diz respeito ao início da vigência da norma, janeiro de 2015, sem o acatamento das demais contribuições nos termos das justificativas que estão na nota técnica 347 Conjunta SRE-SRG. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00482.2012.07, voto pela emissão de resolução normativa, minuto anexa, que regulamenta a aplicação do conceito de mercado regulatório para desembolsar o custo de geração das concessionárias de sistemas isolados beneficiários da CCC e adequar o atual regulamento ao novo marco regulatório introduzido pela Lei 12.783, de 2013, que é digno de nota que a lei prima pela eficiência na geração dos sistemas isolados. É o voto. Em discussão. E aqui, o professor André já enfatizou que a lei realmente tem o mérito de sinalizar para essa questão da eficiência, porque não faz sentido a CCC cobrir uma geração que está naquela parte da perda da distribuidora que não é reconhecido no próprio processo tarifário. Ou seja, as distribuidoras que têm uma diferença muito grande entre as perdas reconhecidas no processo tarifário, eu nem chamaria de perda de eficiência, porque é eficiente, porque eu não sei se tem perda eficiente, mas enfim, a perda que está além daquilo que é reconhecido no processo tarifário, ela não será coberta, como a lei determina, mas pela CCC. Está correto, não faz sentido ter um subsídio para uma geração que está além da perda aceita no processo tarifário. Mas eu também acho que foi correto a proposta aqui de ter uma fase de transição, e aí é uma questão de escolha, como o diretor salientou algumas, o público pagante gostaria de ver um período menor de transição, que vai se beneficiar mais alongado, mas eu acho que está bem calibrado, porque de fato tem algumas empresas, eu me lembro aqui da Amazonas em particular, que tem uma perda muito grande, muito acima do reconhecido no processo tarifário. Portanto, é preciso mesmo ser reconhecido em um período de transição, porque isso vai ser muito impactante para a empresa. Mas o que aqui se enfatiza é a necessidade da empresa buscar uma efetiva gestão dessa questão da perda, porque depois ela não vai conseguir ter cobertura da CCC e já é uma concessão com um grande desafio. Então, o que eu acho que fica registrado é essa necessidade das empresas de modo geral, estou citando a Amazonas, que é uma que tem uma diferença muito grande, de realmente alcançar no menor período possível a perda regulatória reconhecida, sob perda dela, ter aqui um custo não coberto pela tarifa e nem pela CCC muito grande. Agora, essa é uma matéria que vai exigir atenção, porque o problema existe e nós não podemos desconsiderá-lo. Na região, sobretudo na região norte do país, a perda é elevada. A partir do momento que se tira o amparo ao custo de geração de energia, até para atender essas perdas, nós vamos ter um problema que a concessionária de distribuição não vai conseguir pagar o atendimento do seu mercado. É um problema real. Então, nós estamos, a agência já vem com seus estímulos regulatórios no que diz respeito à trajetória de perdas. Os senhores que acompanham a reunião de diretoria, todo o processo de revisão tarifária das empresas, sobretudo da região norte, é uma discussão grande quando se vai estabelecer a trajetória de perdas. No terceiro ciclo, que já se encerrou, nós fizemos duas exceções a regras. Uma foi a Celpa, que está na região norte, e outra foi a Light. Na Celpa, que está na região norte. E na Amazonas também. E na Amazonas também. Então, foram duas, perfeito, Jurosa. Foram duas na região norte, Amazonas e Celpa. Ou seja, as duas maiores concessões da região norte tiveram que ter exceção a regra, o que corrobora o que estou colocando. Então, o problema de perda existe e tem que dar condições para que essas empresas combatam as perdas. Então, nós já temos um estímulo regulatório na tarifa, onde ela não é ressacida por toda a perda existente, dando uma pena para o acionista, porque da energia que ele compra, aquela perda que vem o termo eficiente, que nós não estamos considerando parado pelo regime regulatório, que busca a eficiência, ele não recebe na tarifa. Então, fica um delta ali, que é prejuízo do acionista. E esse delta vai aumentar. Ou seja, agora, o combustível, para gerar energia para atender o mercado, também não vai ser coberto a sua integralidade. Vai ser coberto só para o mercado, que entendemos, eficiente, com a gradação de 25% ao ano. Mas, se na outra ponta não houver resposta aos estímulos regulatórios, a medida não vai resolver o problema e vai criar um problema maior ainda. Ou seja, aqui, fazendo analogia, a dose da medicação, a empresa tem que responder. Porque, caso não responda, nós vamos nos deparar com um outro problema, que seria essas empresas serem prejudicadas financeiramente para atender o seu mercado. Eu vejo a questão até, olhando pelo outro lado, a gente fez opção pela regra de transição para não fazer uma revisão das metas da trajetória de redução de perdas. Eu podia ter resolvido por ali. Olha, olha, não dá para pagar, precisa estabelecer uma trajetória de metas mais realista. Então, fizemos uma opção por dar um tratamento diferenciado para manter, como o diretor André falou, o nível de estímulos para redução de perdas bastante acelerado. Mas, aqui, eu conclamo as empresas lá que são beneficiadas da CCC a realizarem urgentemente um plano de redução de perdas e, na medida do possível, apresentar a agência para que a gente possa trabalhar uma forma de colaborar. Porque não é aceitável socialmente que esse custo seja arcado pela CCC. Está definido em lei, não dá mais para discutir esse mérito. Isso passou em Congresso, passou na Presidência da República. Agora, também é preciso manter o nível de qualidade do serviço, que é um serviço público, que não pode ser interrompido. Então, as distribuidoras têm um desafio enorme e a agência está atenta para o problema e está disposta a colaborar. Mas o esforço principal é da distribuição. Não tem como esperar que a solução da redução de perdas parta de um órgão regulador. Então, é preciso que as distribuidoras entendam o desafio, realizem planos de investimento, é preciso sensibilizar a sociedade local para que as perdas não técnicas sejam, de fato, desligadas. Tem todo um trabalho social e também de cultura. Então, eu acho que a medida foi acertada, foi estabelecido um período de transição adequado, mas ele é extremamente curto. Reduzir perdas nesse volume em quatro anos é bastante ousado. Então, as distribuidoras precisam fazer alguma coisa para não se mexer. Exato, Tiago. É uma proposta ousada e eu diria que, além de ter uma mobilização social, tem que mobilizar o poder público local, o poder público na esfera municipal e na esfera estadual no combate a perdas. Porque se já havia um sinal tarifário nesse sentido, esse sinal agora passa a ser muito mais contundente a partir do momento em que a geração do sistema isolado não será, ou seja, o óleo diesel não será mais coberto na integralidade pela CCC. Além disso, a parte principal que tem que se motivar também, que é a distribuidora, a gestão da empresa. Porque, do jeito que nós estamos fazendo, melhorando, dando um refresco para ela, ela fica muito confortável em não ter todo esse combate. A partir do momento que agora não vai ter essa cobertura, ela tem que trabalhar, fazer a parte dela também. A gente tem notado que as empresas, pelo menos duas delas que nós demos uma ajuda, vamos dizer assim, que é o caso da Selva e da Light, elas têm trabalhado fortemente na questão da redução. Eu não sei como é que está a Amazonas, que ela ainda está sobre o comando federal. Então, eu tenho uma preocupação com essa questão, principalmente dessa que tem uma perda muito alta. Então, ela tem que realmente trabalhar para diminuir essas perdas. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu pela emissão de resolução normativa que regulamenta a aplicação do conceito de mercado regulatório para reembolsar o custo de geração das concessionárias de sistema isolado beneficiado da CCC e adequar o atual regulamento ao novo marco regulatório introduzido pela Lei nº 12.783, de 2013. Próximo item.